A gente vai falar, gente, sobre a história do jornalista Marcelo Braga. Ele tem diabetes, assim como a mãe e o pai também. Ele viu o pai ter o pé amputado, mas não achou o que aconteceria com ele. A falta de cuidado e o tratamento adequado fez com que ele vivesse o mesmo. Infelizmente, Marcelo perdeu o pé por causa do diabetes. A gente tem uma reportagem contando os detalhes dessa história. Acompanhe. O Marcelo é jornalista, mora em São Paulo, capital, e em 2019 viu a vida dele mudar. Braga, como é conhecido, viajava muito a trabalho e foi forçado a dar uma parada. Isso porque as complicações da diabetes levaram os médicos a amputar um dos pés dele. Em dezembro de 2018 para 2019, eu tive um tipo olho de peixe no pé direito, na sola do pé. Tive dois, na verdade. O primeiro perto do dedão e o outro perto do dedinho. O do dedão passou, curou. Mas o outro não. O outro ficou meio chato. Eu tinha um cuidado, mas não era o adequado, porque eu limpava, fazia limpeza, curativo. Só que ele vivia sangrando, porque era na sola do pé, né? O prazo entre a procura por um médico e a cirurgia de amputação foi de três dias. Tudo muito rápido. Isso porque o pé do Marcelo dava sinais de que não estava muito bem. Mas ele que já sabia que tinha diabetes e que quatro anos antes viu o próprio pai tendo um pé também amputado por conta da mesma doença, não achava que a situação dele seria tão grave. No começo, eu fui bastante regrado, vamos dizer assim. Eu cuidei, tomava remédio, tomava insulina. Primeiro eu não tinha insulina, depois entrou. Quando entrou a insulina, tomava certinho. Até que em determinado momento, era tanta insulina que eu tomava que eu falei assim, chega, por minha conta, né? Como se eu fosse médico. E resolvi controlar somente com a metformina, com o comprimido. Então, era uma história meio maluca, né? Na verdade, era uma bomba relógio, porque eu ia no supermercado e comprava um queijo branco. E junto eu comprava um diamante negro. Então, uma hora ia estourar, né? Não ia segurar. Mas a tristeza vivida pelo Marcelo pela amputação do pé foi transformada em ação. Isso porque ele resolveu focar não no que ele havia perdido, mas sim no que ele ainda tinha. Uma vida inteira pela frente. Eu trabalho com esporte, eu sou jornalista esportivo, e eu vi muitos atletas com prótese. Muitos atletas com prótese. Tenho muitos amigos com prótese. Então, a partir do momento que eu vi que era irreversível, porque realmente meu pé estava muito feio. Ele apodreceu. Ele apodreceu em dois dias. E não tinha como ficar com ele. Não ia salvar, né? Então, a minha cabeça focou justamente nisso. Quando eu vou colocar a prótese? Quando eu vou voltar a ter minha vida independente? Esse pensamento me ajudou muito. É óbvio que tinha noites que você ficava lá. Poxa vida, por que eu deixei chegar aqui? Só que isso, Danosa, não leva a nada. Porque o pé não vai crescer de novo. Então, se você ficar nesse pensamento. Ai, eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim. Não leva a nada. Você tem que começar a pensar a partir daí. E o que eu tenho na cabeça? Eu tenho três netos. Eu sou um avô apaixonado por eles. Então, eu quero continuar com eles um tempo ainda. E para isso, eu preciso me cuidar. O jornalista conta que a fisioterapia aconteceu em ritmo mais lento. Porque em 2018, ele também teve um problema no coração. Mas que contou com o suporte das filhas e da ex-esposa para superar todas as dificuldades. Com isso, nos três primeiros meses de 2020, ele reaprendeu a andar. Agora com uma prótese. Mas em março do mesmo ano, um novo desafio. E uma nova parada. A pandemia. Até que um dia, eu mesmo em casa, falei assim, meu, ou eu tento ou desisto, né? Eu sozinho, coloquei a prótese, chamei a minha filha, que morava três andares abaixo. Falei, vem cá, me ajuda que eu quero dar umas voltas lá no prédio. Ela me levou, eu com o andador. Três voltas no prédio, voltei para casa. No outro dia, eu falei, ah, vou fazer de novo. Só que no outro dia, minha filha não estava. Eu falei, ah, meu, eu vou sozinho, né? E aí fui, larguei o andador e comecei a caminhar. E aí, o problema foi que eu tive que me adaptar à prótese sozinho. Porque você tem que aprender a subir escada, a subir rampa, né? A ter um... pra você andar de costas, né? Então, foi quase que autodidata nessa história. Mas sempre com a orientação dos médicos. A história do Marcelo é exemplo de alerta e superação. Exemplo de que devemos respeitar os limites do nosso corpo. Mas que isso não significa desistir. Exemplo de que temos acesso a tratamentos e remédios. E devemos, sim, usá-los com a devida indicação. Exemplo de que uma rede de apoio é fundamental para a recuperação. Mas, principalmente, exemplo de que não podemos perder a fé diante das dificuldades. Hoje eu já estou perfeitamente adaptado. Eu voltei a trabalhar. Aliás, eu nunca parei de trabalhar. Eu fui trabalhar até de cadeira de rodas. E hoje eu viajo normalmente. Eu diria que eu recuperei 97% da minha vida. Eu digo sempre para as minhas filhas e para os meus irmãos também. Falo, olha, cuidem-se. Porque olha onde a gente chega. Se você não se cuidar, o negócio vem. E a diabetes é bem traiçoeiro, né? Gente, que história, né? O Marcelo é um grande exemplo que a gente tem que ter, né, Marina? Que a gente tem que ver mesmo. Por isso que é tão importante contar essas histórias aqui. Que a falta de cuidado pode custar muito caro, né? Felizmente, no caso dele ali, ele teve acesso aos recursos necessários para colocar uma prótese. Recuperar praticamente tudo que ele tinha na vida, né? Todos os afazeres dele, praticamente, ele consegue hoje desempenhar mais isso. Demorou tempo. Isso também exigiu dele ali um esforço muito grande. Tenho certeza que se ele pudesse voltar atrás e mudar um pouquinho essa história, ele faria isso, né? Ele teria tido mais cuidado. Com certeza, um exemplo que a gente tem sim que se atentar. Porque diabetes não é uma doença simples, não é algo que a gente deve brincar, né? É isso aí. A gente vai conversar muito sobre isso ainda no nosso quadro consultório de hoje. Mas essa reportagem com o Marcelo foi ótima para deixar esse alerta aí. A gente viu, né, que ele assumiu, que ele reconheceu que realmente deixou os cuidados de lado, né? Que fez muita coisa por conta própria. Isso não deve ser feito nunca, né? Quem está em tratamento com uma doença como a diabetes, como diabetes, então... E ele deixou aí o legado dele também, né? Claro, falou que ele se arrependeu, é claro, mas não adianta ficar lamentando, né? Então aconteceu, bola para frente. Ele correu atrás ali de recuperar a qualidade de vida dele. Enfim, teve a oportunidade de fazer fisioterapia, receber o apoio ali da família. Então isso foi muito importante. Muito bacana a gente conhecer essa história. Então fica a dica aí. Depois da novena a gente volta com o quadro consultório. Vamos falar mais detalhes aí sobre a prevenção, principalmente, né, Wilke? Sobre os cuidados principais aí para quem tem diabetes, para quem não sofra como o Marcelo sofreu.